Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja contigo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos da sua casa, da sua família no nome de Jesus Cristo, graças a Deus pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, Senhor, aqui estamos juntos reunidos, concentrados na presença do Senhor nosso Deus, para juntos buscarmos o favor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, vamos juntos nessa oportunidade, clamar pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, para que Deus venha curar, libertar, para que Deus venha cortar todas as amarras da macumba, para que Deus venha repreender todo o poder das trevas que tem se levantado contra nossas vidas, no nome de Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim em Apocalipse capítulo 12, verso de número 7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam contra o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, e houve uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram a sua vida até a morte, louvado seja o nome do Senhor. Miguel venceu o diabo pelo poder do sangue do Cordeiro e o testemunho da sua palavra, assim nós vamos clamar pelo poder do sangue do Cordeiro, para que todo mal venha a cair por terra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar, vamos clamar, Deus vai honrar a nossa fé, e milagres acontecerão para a honra e para a glória do Cordeiro, em nome do Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, Glória ao Deus Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, meu Pai amado, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que aqui estou, meu Pai, de joelhos dobrados diante da Tua presença, para buscar, meu Deus, o Teu favor, o Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus, meu Pai amado, neve andar a vassouras, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, para clamar, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, para que nós possamos, ó Pai, vencer, ó Deus amado, mais essa batalha espiritual, Deus de poder e mistério, Deus de cuidado e Deus de juízo, meu Deus, venha nos ouvir, venha, meu Pai, nos atender, desde o alto céu, Deus, porque mandar a vassouras, aqui estamos, ó Pai, se voltando para Ti, meu Deus, em espírito, em verdade, Pai querido, Pai amado, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, meu Pai, e nos ouça, escuta, mandar a vassouras, as nossas humildes corações, porque, meu Pai amado, eu estou aqui com o Teu povo, eu estou aqui com a amada igreja, eu estou aqui com os meus irmãos e irmãs, clamando a Ti, meu Deus, em espírito, em verdade, para que o Senhor venha manifestar sobre nós, o poder que há no nome e no sangue de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui nessa guerra espiritual, nós estamos, meu Deus, aqui nesta batalha espiritual, contra Satanás e os seus demônios, então, meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, derrama na gaçuíra e flor, sobre nós, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, para que nós possamos, ó Pai, prevalecer na aravaçuíra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, contra os nossos inimigos, para que nós possamos prevalecer, meu Pai, contra os nossos adversários, porque, meu Deus, Satanás, meu Pai, Ele tem se levantado contra nós outros, com grande fúria, para nos destruir, para roubar nossa herança, para matar, meu Pai, a nossa fé, mas nós estamos aqui, meu Deus, reunidos em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, clamando pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, para repreender, meu Pai, a Satanás e legião de demônios, no nome de Jesus Cristo, reclama, mandar avaçuíra, vai queimando, meu Deus, vai queimando, meu Pai, todo o mal, vai lançando por terra, meu Pai, todo o poder das trevas, vai lançando por terra, meu Pai, todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, pelo poder que há no nome e no sangue, pelo poder que há no nome e no sangue, e nosso Senhor, Deus, salvador Jesus Cristo, meu Deus, vai lançando por terra, meu Pai, todo o mal, confirmando assim, meu Pai, o testemunho da Tua Palavra, que é fiel, a qual o Senhor vela a sua hora cumprir, dissipa todo o mal, lança por terra a inveja, lança por terra o olho gordo, lança por terra toda a perseguição humana, diabólica, de origem luciferiana, contra a nossa vida, contra a vida do Seu povo, contra a amada igreja, vai dissipando todo o mal agora, conceda-nos vitória, meu Pai, conceda-nos livramento, ó Deus, pelo poder que há no nome e no sangue, no nome e no sangue de Jesus, no nome e no sangue de Jesus, orianda a labaia, 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 orianda a neve andar a vassou, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, Há poder no nome e no sangue, há poder no nome e no sangue, há poder no nome e no sangue, vai destruindo todas as barreiras satânicas diabólicas, vai lançando por terra, meu Pai, toda muralha diabólica, vai lançando por terra, meu Pai, todo ferrolho de ferro, vai despedaçando toda porta de bronze, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Neve açui, riplou, neve andarava sébria, porque nagasui, riplou, neve aflai, negueflou, mandaga flai, porque, meu Deus, nós, ó Pai, confiamos no testemunho da Tua Palavra, nós confiamos, ó Pai, no sangue de Jesus Cristo, no sangue carmezinho, meu Deus, que foi vertido no Calvário, ó Deus vivo, ó Deus Altíssimo, ó Deus, Glorioso, ó Miguel, meu Pai, venceu a Satanás e os seus demônios, pelo poder do sangue do Cordeiro e do testemunho da Tua Palavra, nós estamos aqui, meu Pai, clamando o sangue do Cordeiro, Estamos aqui testificando, ó Deus, do testemunho da Tua Palavra, para repreender todo o mal, para repreender legiões e legiões, demônio, para repreender toda a fúria de Satanás contra a nossa vida, contra o Ministério Pentecostal, Aliança Eterna, Ministério Missões, meu Deus, meu Deus, venha dar a vassoura, riplou, manda a gassébia, mandar a vassoura, nos fortificando, nos fortalecendo, venha derramando sobre nós, meu Deus, o recurso da graça, o favor e a vida, o favor e a misericórdia, pelo poder que há no nome do sangue, no nome do sangue, Jesus, meu Deus, meu Deus amado, dá ordens aos Teus anjos, ó Pai, o nosso respeito, para nos guardar, meu Deus, e nos livrar, meu Pai, em todos os nossos caminhos, porque, meu Deus, o inimigo da nossa alma, a todo momento, a todo instante, ó Deus, vive tramando contra nós, vive tramando contra o Teu Poblo, vive tramando contra a Tua igreja, meu Pai, então eu clamo pelo Teu socorro, eu clamo pelo Teu auxílio, eu clamo pela Tua proteção, eu clamo pelo Teu livramento, eu clamo pela Tua misericórdia, pelo poder que há no nome, e no sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Glória, 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 glória a Deus Há poder no nome do sangue Há poder no nome do sangue Meu Deus, derrama do Teu sangue Sobre a vida desse homem e dessa mulher Derrama do Teu sangue, ó Pai Sobre a vida de todos aqueles, meu Deus Que estão oprimidos, que estão, meu Pai, sofrendo Nas garras de Satanás Pelo poder que há no nome do sangue de Jesus Conceda a esta pessoa agora a libertação Conceda a esta pessoa agora, ó Pai O livramento, meu Deus Usa de misericórdia Usa de compaixão e piedade E livra de toda opressão maligna E livra de toda opressão, meu Deus De origem luciferiana, meu Pai Meu Deus todo poderoso, meu Deus amado Dica, manda, sui Dica, lavastei, neve andai, mandagai Confirma o milagre, meu Pai A cura e a libertação, meu Deus Aonde chega a nossas humildes orações Aonde for ouvida, meu Pai A voz das nossas palavras Confirma dar avanções Com a manifestação do poder A nossas humildes orações Que há no nome e no sangue de Jesus Cristo Venha curando da depressão, meu Deus Venha curando, meu Deus Livra esta mulher de toda depressão De toda angústia, meu Pai Venha livrando, venha livrando, meu Deus Venha curando agora, meu Pai Venha libertando, venha fortalecendo Os pensamentos desta mulher Os pensamentos, ó Pai, deste homem, ó Deus Que está, meu Pai, preso na depressão Na angústia, meu Deus Na síndrome do pânico, meu Deus Libera, 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 meu Deus A cada um deles agora, meu Pai Pelo poder que há no nome e no sangue No nome e no sangue de Jesus Venha neve a soe Reploma neve andagai E nori calabastê Ori calabastê Venha fazendo o glorioso Deus Ó Padre de nosso Senhor Deus salvador Jesus Cristo Venha operando, gloriando a Lavaia Venha manifestando assim, meu Pai O teu amor A tua misericórdia, meu Pai Nega suíri flou Porque meve andai, genetai Negueflou, mandaga flai Nós temos, ó Deus Depositado em ti E no poder da tua palavra A nossa confiança Meu Deus Meu Deus Venha confirmar, meu Pai As nossas orações As nossas súplicas e intercessões Com curas e libertações Ó meu Pai, com livramentos Com restaurações e restituições No nome do Senhor Jesus Venha confirmando, ó Pai Venha atendendo, meu Deus As nossas humildes orações Pelo poder que há No nome e no sangue de Jesus No nome e no sangue de Jesus Neganamandai Meu Deus Quantas pessoas aflitas, meu Deus Quantas pessoas angustiadas, meu Deus Quantas pessoas, ó Pai, vivendo Um momento difícil em suas vidas, ó Deus Venha se compadecer de todos Venha usar de misericórdia De compaixão e piedade Venha manifestar sobre a vida de todos Aqueles que a te clamam Espírito e verdade O poder que há no nome e no sangue de Jesus Meu Deus Meu Pai amado Nós estamos, ó Deus, glorioso Nessa batalha espiritual Porque na gaçuíra e flor Nós cremos, meu Deus Na Tua palavra Nós cremos na força do Teu poder No nome de Jesus Cristo Rianda, alabaia, alabaia Meu Deus Venha derramando sobre nós, meu Pai O poder do Teu Espírito Santo A unção do Teu Espírito Santo Para que nós possamos, meu Pai Perseverar em oração Para que nós possamos prosseguir em oração Clamando o poder que há no nome e no sangue de Jesus Meu Deus Vai dissipando todos os males Vai lançando por terra, meu Deus Todo o mal Todo o levante de Satanás, meu Deus Contra o Teu povo Contra a nossa vida Todo o levante de Satanás, meu Pai Contra o Teu povo Contra os Teus escolhidos, meu Deus Oriando, alabaia, alabaia Meu Deus, meu Deus Venha na gaçuíriplô Fortalecendo a cada um de nós, meu Deus Com o poder que há no nome e no sangue de Jesus Venha sobre nós, meu Pai, com o renovo Venha sobre nós, meu Pai Com o avivamento Venha sobre nós, meu Deus Com o recurso da graça, meu Pai Porque na gaçuíri flou Nós temos neve a paz Depositado A nossa confiança no Senhor E no testemunho da Tua Palavra Meu Deus Meu Deus amado Venha salvar os perdidos Venha alcançar, meu Pai Venha libertar, meu Deus Venha promover, mandar avaçõe Na vida de todos Oh Pai, o milagre da salvação O milagre da libertação, meu Deus Porque na gaçuíriplô A Tua Palavra diz, meu Pai Que o Filho do Homem Venha buscar e salvar o que se havia perdido Salva os perdidos Salva todos aqueles, meu Pai Que estão exprimidos Que estão castigados Nas garras de Satanás Venha salvar Venha conceder a todos eles Um grande livramento Pelo poder que há no nome e no sangue De nosso Senhor Del Salvador Jesus Cristo Meu Deus Venha naravassuíras Sobre nós com o renovo Venha sobre nós, meu Deus Com o avivamento Venha derramando sobre nós, meu Pai A Tua misericórdia A Tua compaixão e piedade Venha me fortalecendo Venha fortalecendo o corpo de obreiros Da igreja Pentecostal Aliança Eterna Ministério Meu Deus Venha acrescentar meu Pai Número de almas Número de almas A esta igreja Venha acrescentar meu Pau Número de almas A este ministério Venha dar almas, ó Deus Para que sejam batizadas Venham dar almas, ó Deus A este ministério Para que elas venham alcançar a libertação Porque mandagações A Tua palavra diz, meu Pai Oh, meu Deus Que o Senhor veio buscar E salvou o que se havia perdido Salva os criminosos Salva as lésbicas Salva os homens afeminados Salva os macumbeiros, venticeiros Salva os bruxos, os maçons Salva a todos os idólatras Salva, meu Pai Venha alcançar, meu Pai Os pedidos Pelo poder que há no nome É nosso sangue de Jesus Oriando a Lapaia Meu Deus Venha atendendo as nossas orações Venha confirmando, meu Pai As nossas súplicas e intercessões O nosso ministério, meu Deus Com curas e libertações Venha alcançando a nossa fé, meu Pai Venha sendo conosco, meu Deus Nessa batalha espiritual Nessa guerra espiritual Replou, neve andai Recanta, neve andaga sui Erbe andou, mandagai Erbe andou, manda sui Replou, manda sui Porque neve a suí de flou Neve andaga sui Replou, mandai Oriando, alabai, alabai O Deus glorioso O rica, alabastê, alabastê Oriando, alabai, alabai O Deus de mistério O rica, alabai, 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 alabai Tua palavra diz, meu Pai Humilhai-vos, pois Debaixo da potente mão de Deus Para que ao seu tempo vos exalte Lançando nagasuiro e flor Sobre ele a vossa ansiedade Porque mele calabastê Ele tem cuidado de vós Porque nagasuiro e flor A misericórdia de Deus tem sido nagasui Sobre a sua vida Deus ele tem cuidado dos seus Lica, alabastê Nada, meve a suíro e flor Acontece se não for pela permissão do Altíssimo Andará, alabastê Na sua ansiedade Você não resolve os seus problemas Na sua ansiedade Você não ganha ninguém Da sua família Da sua casa Neve andai, nagasui Aonde tu podes ir, vai Mas aonde tu não podes Deixa comigo, diz o Senhor teu Deus Neve andai, suíriflou Riplou, mandagai Neve a suíriflou Orianda, alabaia Alabaia Ó Deus de poder e mistério Ó Deus de cuidado e juiz Quantas almas aflitas, desesperadas Quantas vidas preocupadas, meu Deus Neve andai O homem pensa, meu Pai Que no desespero da sua alma Ele pode fazer alguma coisa Mas do desespero da sua alma A única coisa que ele consegue, meu Deus É acrescentar a sua dor e o seu sofrimento Mas nós estamos aqui, meu Pai Pedindo ao Senhor Que o Senhor, nagasui O Senhor, nagasui Venha, neve andai Venha, neve andai Venha, neve andai Apaziguar tempestade Nesse coração dorido e desconsolado No nome Erianda, alabaia Derrama da paz Derrama do alívio Do refrigério Pela managasui Manifestação da presença do Senhor Ori calabaste Meu Deus Ori calabaia Orianda, alabaia Ó Padre nosso Levanta esse homem agora, meu Pai Da sua serrilha de roda Ó Deus Levanta ele, ó Pai Da sua serrilha de roda Orianda, névia Que esse homem venha abandonar, meu Pai A sua cama, meu Pai O seu leite de enfermidade Aonde, neve, açui E flor Percorre as nossas orações A voz das nossas palavras, meu Deus Venha, nagasui Curando, libertando Operando, maravilha Nagasui Diplou Pelo poder Que há no nome No sangue No nome No sangue De Jesus Aonde passa o poder No nome Do sangue De Jesus Satanás Não pode resistir, meu Pai Satanás Tem que cair por terra Meu Deus As enfermidades São repreendidas Neve andar Nagasui A morte Cai por terra Porque tu és A ressurreição E a vida Ori calabaste Meu Deus Meu Deus Que haja livramento Que haja curas E libertações Em todo o globo terrestre Em toda a parte Da la terra Meu Pai No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor No nome do Senhor No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Que ela viu Vem atirar Meu Deus Meu Deus Só o Senhor Para tirar esse homem Essa mulher Essa pessoa Desse buraco Que ela se encontra Meu Deus Ela se envolveu Em laços Oh Pai Eles se envolveram Agora estão se vendo Meu Pai Em um beco Sem saída Eles olham Para o lado E não vê saída Eles não conseguem Esse amor Venha derramando Do sangue De Jesus Em nome do Senhor Em nome do Senhor Recalabaste Sobre a vida Dessa alma Aflita Ferida E machucada Passa do teu sangue Senhor Jesus Isso Meu Deus Recalabaste Que haja curas E libertações Que haja mandar A vassoura Salvação E milagre Meu Deus Em toda parte Da La Tierra Meu Deus Meu Deus E no que Mandagai Mandagai Aonde Ré-biendo Sui Réplou Manevi Andas Sui Diplou Mene Kando E Kam Manda Le Mandagai Mandagai Mandai Ré-biendo Sui Ré-blou Manevi E Le Ré-biendo Sui Diplou Ne Vendô Sui Diplou Mandau E Kam Manda E Kandarai E Ré-biendo Sui Ri Meu Deus, meu Deus, venha salvando pelo poder do Espírito Santo. Alcança e salve, lava com sangue e carnesem. Venha buscando e salvando aqueles que estão perdidos pelo poder que há no nome e no sangue. Derrama, derrama, derrama sobre nós uma unção nova. Venha renovando e restaurando a nossa vida espiritual. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus e no testemunho da tua palavra. Amém. 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 deles abençoa o ministério dos teus escolhidos dos teus eleitos venha meu Deus fortalecendo os meus irmãos as minhas irmãs venha fortalecendo teu povo venha derramando o renovo meu pai o avivamento sobre toda a face da la terra venha meu pai dando graça a todos aqueles que a te reclamem espírito em verdade meu Deus amado eu apresento a ti nesta oração do sangue de Jesus Cristo o pedido de oração de todos a causa de cada um o problema de cada um o sofrimento de cada um eu apresento a ti e peço-te o Deus Altíssimo o Deus Glorioso vem atender meu pai pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus atenda meu Deus atenda na graça oi atenda reploma nós atenda tendo 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 pelo teu amor pela tua misericórdia da ordem ao anjo da presença do Senhor o anjo da presença do Senhor envia ele ao pai a desta casa até este lá meu Deus a meu pai no nome de Jesus aonde entrar esta oração aonde chegar nossa voz a meu pai que venha manifestar ali meu pai a presença do teu Espírito Santo a presença do anjo do Senhor meu pai repreendendo dissipando todo o mal lançando por terra todo o poder das trevas ori calabastê meu Deus alcança os presidiário as presidiária os menores infratores vai alcançando vai salvando e libertando pelo poder que há no nome no sangue de Jesus repreende a morte repreende o homicídio suicídio lança por terra o tranca rua o enxucaveira a Maria Padilha a Pombagília a Maria Farrapa Maria Mulambo vai queimando a vai queimando todo encosto vai queimando esse encardido meu pai queima Jesus queima Jesus queima pelo poder do nome pelo poder do sangue de Jesus isso meu pai vai queimando vai queimando vai queimando a meu Deus tua palavra diz que Miguel e os seus anjos venceu a Satanás e os demônios pelo sangue do Cordeiro e o testemunho da tua palavra é é meu pai é pelo sangue do Cordeiro e o testemunho da tua palavra que eu repreendo legiões e legiões de demônios nesse momento nessa oportunidade e o nome do Senhor Jesus e o nome do Senhor Jesus para que o teu povo venha alcançar o milagre o favor e a benevolência e a beneficência meu Deus que vem da parte do Senhor reblou mandar a vassoura abençoa esse casal abençoa esta família abençoa meu pai o teu filho a tua filha abençoa a vida sentimental desse homem abençoa a vida sentimental desta mulher abençoa a vida financeira dos teus escolhidos livra eles das amarrações vai abrindo caminho para os teus filhos meu Pai isso meu Deus pelo poder que há no nome no sangue de Jesus recandarebe andar avassoi replamandagassoi ó Deus que abençoa os homens com a bênção da prosperidade vem abençoa o teu povo vem abençoa o teu povo que a te clama que a te faz esta humilde oração juntamente conosco nesse momento nesta oportunidade humanidade meu Deus meu Deus nós estamos aqui se derramando diante do Senhor através das nossas palavras meu pai estamos aqui expressando nossos sentimentos as nossas necessidades a necessidade do teu povo a necessidade meu Deus da humanidade do nome do Senhor Jesus o nome do Senhor Jesus o nome do meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu repreendo toda a tristeza no coração dessa pessoa toda angústia meu Pai a tua palavra diz meu Deus que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria confirma meu Pai a alegria do teu Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que estão angustiados aflitos e sofrendo meu Deus no nome do Senhor Jesus seja conosco ó Pai confirmando as nossas orações as nossas pregações com curas e libertações com milagres com favor e vida meu Pai para honra e para glória do Deus Santo e bendito nome meu Deus muito obrigado muito obrigado ao pai pelo ministério da oração que o Senhor tem entregado a nós outros muito obrigado meu pai pela nossa vida meu pai muito obrigado pela salvação muito obrigado pelo poder do nome do nome de Jesus Cristo na nossa vida pelo sangue do Jesus vertido sobre cada um de nós para nossa purificação e libertação e salvação muito obrigado meu Deus que o anjo da tua presença esteja conosco ó Pai em todos os momentos da nossa vida nos acompanhando no ministério que o Senhor tem entregado a nossa vida na nossa mão no nome do Senhor Jesus confirma meu Pai esta oração desta vigília meu Pai com milagres com favor e vida em nome do Senhor Jesus confirma meu Pai amado confirma ódio glorioso a nossas humildes orações meu Pai com curas e libertações pelo poder que há no nome no sangue que o Espírito do Senhor meu Deus venha visitar os de enfermidade de enfermidade em todo o globo terrestre venha recalabastê visitar os hospitais meu Deus do coração do câncer os hospitais do queimados os hospitais psiquiátricos e o Espírito do Senhor venha visitar meu Deus trazendo a curas e a libertações pelo poder que há no nome no sangue de Jesus meu Deus meu Deus meu Pai amado confirma meu Pai confirma meu Deus derrama do teu favor derrama da tua misericórdia meu Deus reclama andai erribi andai erribi andai erribi andai erribi andau suiriflou em nome erecando e sinikimenecai erribi andou confirma meu Deus confirma salvos andarilhos salvos mendigos salvos miradores de rua liberta os drogados ao contra os fumante e liberta meu Pai liberta ao câncer os perdidos por que naga soireflou o projeto do Senhor é salvar o projeto do Senhor é libertar o projeto do Senhor é da oportunidade é perdoar pecados é usar de misericórdia para com a humanidade então salva alcance liberta pelo poder que há no nome no sangue de Jesus meu Deus venha restaurando venha restituindo venha trazendo de volta ao Pai tudo aquilo que Satanás destruiu e roubou pelo poder que há no nome no sangue de Jesus meu Deus nós apresentamos a ti meu Pai a nossas humildes orações súplicas intercessões certos da vitória certos do milagre certos do favor e da bênção que é vindo da parte do Senhor meu Deus e o nome de Jesus Cristo de Nazaré o teu filho amado aquele que vive reina para todos sempre amém Jesus e graças a Deus aleluia Deus glória ao Pai ao filho glórias ao Espírito Santo do Deus vivo amém Jesus e graças a Deus amém Jesus e graças a Deus Amém. Amém.